Do desfile do Antenormiano a gente já registra o desfile da Unidade Integrada Municipal Antônio Edson com o lema Educar, com o lema Educação, Cultura e Memória de Caxias. Esse pelotão traz a faixa da escola, as bandeiras do Brasil, do Maranhão, de Caxias e da Unidade Escolar. Faixas como Educação, Cultura e Memória de Caxias é o lema, né? São 843 alunos...